A Comidinha A Comidinha A Comidinha A Comidinha O Grande eu sou Que esteve vedão O Grande envenenso Meu de Israel E salvo A família Com amor e perdão É o Mesmo que Ele fará Em Seu Coração Eu fosse Se choveu, se escureceu, se a hora perdeu, se o dinheiro não deu Todas as coisas cooperam para o bem, os que amam a Deus Se sentiu a dor, volta aí no chão, se você ouve, a resposta espertão Todas as coisas cooperam para o bem, os que amam a Deus Se liga meu irmão, vou te contar uma história, na hora da oração, um novo muro e deu glória Pare de reclamar e faça logo uma mudança, a vida é mais que isso, é uma arte, é uma dança A história que vive o céu, é uma grande missão, é uma vida de fé e também de oração Viva o corpo meu irmão, reflete muita atenção, tudo o que vem do céu é o nosso grande campeão Se choveu, se escureceu, se a hora perdeu, se o dinheiro não deu Todas as coisas cooperam para o bem, os que amam a Deus Se sentiu a dor, volta aí no chão, se você ouve, a resposta espertão Todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem, os que amam a Deus A Deus, toda a honra e toda a glória, a Jesus, o louvor, o autor da vida Louvado e exaltado seja o nome dele, no nosso coração e no seu coração Em nome de Jesus, palmas ao grupo Amigos de Deus Obrigado, até a próxima Obrigado pela presença de vocês